Para qual concurso militar você deve estudar? Então seja muito bem-vindo à nossa aula 04 da semana 0 Elite 1000. Nessa semana a gente está trazendo diversos conteúdos para você. Então se você já assistiu a nossa aula 01, 02, 03, você já sabe muita coisa sobre carreira militar, você já sabe como funciona a formação, você já sabe qual a diferença entre o militar temporário e o militar de carreira. E nessa aula aqui a gente vai falar especificamente sobre os concursos militares, tá? Então já chega destruindo o like se você está curtindo a nossa semana 0. Compartilha com outras pessoas, se inscreve no nosso canal, tá? Ajuda o nosso conteúdo, o nosso canal a crescer cada vez mais, beleza? Combinado? Então vamos lá. Antes da gente prosseguir, eu quero te fazer aquela nossa pergunta, né? Com relação à nossa aula anterior. Cite três características da carreira militar. Então se você não sabe, já sabe, né? Dez reflexões e veja as nossas aulas 01, 02 e 03. Tranquilo? Então, deixa aqui nos comentários, tá? Coloca aqui nos comentários três características da carreira militar. Então vamos lá, presta muita atenção. Existem três tipos de concursos nas Forças Armadas. Lembrando que concurso é diferente de processo seletivo. Então, três tipos de concursos. Concursos de nível fundamental, de nível médio e de nível superior. A gente vai dar um foco maior hoje aqui nos concursos de nível médio, mas eu vou falar também sobre os concursos de nível fundamental e superior, tá? Então, ó, concurso de nível fundamental. Ou seja, pra fazer esse concurso aqui, esses dois concursos, tanto da EPICAR quanto do Colégio Naval, da Escola Preparatória de Casas do A, quanto do Colégio Naval, você só precisa ter o ensino fundamental completo. Então é isso que é um concurso de nível fundamental. Você só precisa ter o diploma de nível fundamental concluído, né? Completo, tá? Então, esses dois concursos, tanto da EPICAR quanto do CN, você pode fazer já a partir, ali, do momento que você termina o seu ensino fundamental. Beleza? Concursos de nível médio. Então, pra fazer esses concursos, você precisa ter o ensino médio completo, ter concluído ou estar em vias de concluir o seu ensino médio. O que é isso, tenente? Então, se você tiver no seu terceiro ano do ensino médio, você já pode fazer esses concursos, tá? Então, ó, ESPSEX, Escola Preparatória de Cadência do Exército, a Academia da Força Aérea, Escola Naval, Escola de Sargento das Armas, né, a ESA, Escola de Especialistas de Aeronáutica, a EAR, Escola de Aprendiz de Marinheira e Corpo de Fuzileiros Navais. Então, todos esses concursos de nível médio, você precisa ter o diploma de ensino médio concluído ou estar em vias de concluir o ensino médio, tá? Concursos de nível superior. São concursos que existem, são voltados para profissionais de quadros técnicos necessários às Forças Armadas. Como, por exemplo, engenheiros, médicos, dentistas, farmacêuticos, advogados, veterinários, professores, profissões, tá, de nível superior, que as Forças Armadas precisam. Então, por exemplo, médicos. As Forças Armadas não formam médicos, tá? Não tem uma faculdade de medicina no Exército da Marinha ou na Aeronáutica. Não. Você faz essa faculdade fora da força e depois você pode prestar um concurso para se tornar um médico dentro do Exército da Marinha ou na Aeronáutica. Então, cada um, cada uma das Forças tem os seus concursos de nível superior, tá certo? Por exemplo, o Exército tem a Escola de Formação Complementar do Exército, a ESFSEX, tá? Tem também a Escola de Saúde do Exército. Eu falei já aqui com vocês, né, em uma das nossas últimas aulas sobre esses concursos, né? Então, só para que você tenha essa noção aqui, ó. Existem concursos de nível fundamental, de nível médio e de nível superior. Então, vamos falar aqui, ó, sobre algumas características gerais dos concursos de nível médio. Então, concursos que eu preciso ter o ensino médio concluído, completo. Em geral, as idades são entre 17 e 23 anos, tá? Concursos acontecem todos os anos. Exames intelectuais cobram assuntos do ensino médio, ou seja, as provas desses concursos cobram assuntos do ensino médio, tá? Não tem assunto de nível superior, é só assunto de ensino médio, beleza? E outra coisa, outro detalhe aqui, esses concursos não tem, por exemplo, prova de direito constitucional, direito administrativo, né, direito penal, não tem. São assuntos cobrados no ensino médio, beleza? Possibilidade de realizar vários concursos por ano. Então, você não precisa só fazer o concurso da ESPSEX, por exemplo. Você pode fazer o da ESPSEX, da ESA, do Colégio Naval, tá? Se você se encaixar nos requisitos de todos esses concursos, você pode prestar todos eles, tá? Então, você tem diversas possibilidades durante o ano letivo para que você faça, tá bom? As provas, elas são realizadas em todo o território nacional. Então, geralmente, toda capital aí tem concursos de nível médio das Forças Armadas sendo realizados, tá? Anualmente, beleza? Então, algumas características aqui, gerais. Lembrando, ó, que essa idade aqui, pessoal, que eu coloquei é uma idade geral, tá? Tem concurso que não é até 23 anos, tem concurso que é até 21, né? No caso, você pode fazer a prova até o ano que você faz 21 anos e ingressar com 22 anos. Por exemplo, a prova da ESPSEX. Então, isso aqui, ó, é só uma ideia, é uma idade geral para vocês, tá bom? E para qual concurso você deve estudar? Eu vou falar para você aqui qual concurso você deve estudar, mas antes eu te digo o seguinte, ó, você tem que estudar para todos, dependendo da sua idade. Como assim, internet? Deixa eu te explicar isso aqui, ó. Então, vamos lá. Se você tem entre 13 e 16 anos, eu indico que você foque na EPICAR e no Colégio Naval. Afinal de contas, são concursos, como eu falei, que você já pode ingressar com o seu ensino fundamental completo. Então, por exemplo, ó, EPICAR, né? Se você passar na EPICAR, você vai fazer o seu ensino médio lá na EPICAR. Quando você se formar na EPICAR, você já vai para a Academia da Fossa Aérea. Mesma coisa com o Colégio Naval, tá? Você vai fazer o seu ensino médio no Colégio Naval e quando você terminar o seu ensino médio, você vai para a Escola Naval realizar a sua formação de nível superior. Então, são oportunidades muito boas aí, ó, para você que tem 13, 11, 10, 9 anos, né? Tem uma garotada aqui que me acompanha, então já fica ligado, ó, tá? Daqui a pouquinho, você já vai poder prestar concurso público, concurso militar, beleza? Se você tem entre 16 e 21, foque na ESPSEX. Eu vou explicar daqui a pouquinho para você por que disso. Mas, ó, grava isso. Se você tem entre 16 e 21 anos, foca na ESPSEX. Já já eu te explico por quê, tá? E se você tem entre 22 e 23 anos, foca na ESA e na EAR, beleza? Grava isso aí. Eu vou mostrar para você agora. Por que que na minha concepção, se você tem, ó, entre, na verdade, 16, tá? 16 e 21 anos, mas serve também para quem tem 15 anos, tá? Você deve focar na ESPSEX. Por quê? Olha aqui as matérias, as disciplinas que são cobradas nos concursos. Então, aqui, ó, na ESPSEX. Português, Matemática, Física, Química, História Geral e do Brasil, Geografia Geral e do Brasil, Redação e Inglês. Observe que nos outros concursos, por exemplo, no concurso da ESA, é cobrado Português, Matemática, História do Brasil, Geografia do Brasil, Redação e Inglês. Ou seja, pessoal, se você estuda para a ESPSEX, você está estudando para todos esses outros concursos. Ah, tenente, eu estou estudando também para a AFA, para a Escola Naval. Tá, agora detalhe. A AFA e a Escola Naval, elas têm provas, né, num nível um pouco mais alto, principalmente em Matemática e Física. Então, se você estiver estudando para a ESPSEX e for fazer AFA e Escola Naval, dê um gás maior aqui, ó, em Matemática e Física, principalmente. Mas, ó, estudando para a ESPSEX, pessoal, você está estudando para a ESA, para a AFA, para a Escola Naval, para a ERA, para o Corpo de Fuzileiros Navais, tá? Então, por isso que você não deve focar, por exemplo, tá? Ah, tenente, eu tenho 18 anos, eu vou focar no Corpo de Fuzileiros Navais. Não é BISU. Não é BISU focar no Corpo de Fuzileiros Navais. Não é BISU focar só na Escola Naval. Não é BISU focar só na ESA. Não é BISU focar só na EAR ou na AFA. Por quê? Se eu estudar só para a AFA, eu não estou estudando para a ESA, por exemplo. Né? Eu estou estudando aqui, ó, somente para a AFA, para a Escola Naval, tá certo? Para a EAR e para o Corpo de Fuzileiros Navais. Então, o BISU máximo. Estude para a ESPSEX. E se você tem entre 22 e 23 anos de idade, pessoal, foque na ESA e na EAR. Por quê? Eu vejo muita gente focando somente, por exemplo, na ESA. Né? Eu dou a oportunidade, inclusive, de fazer a prova da EAR. Né? Ah, mas eu não quero, cara. Não tem isso de um querer, não, cara. Tá? Você quer ser militar das suas armadas? Você tem que estudar para todos os concursos. Sabe por quê? Ah, tem muita gente que fala, eu não vou estudar para a ESPSEX, porque eu só quero a Escola Naval. Cara, e se acontecer, por exemplo, de você passar na ESPSEX e não passar na Escola Naval? E se for a sua última oportunidade? Será que você não vai querer ir lá para a ESPSEX? Ou você vai desistir de vez da carreira militar? Então, tenha o máximo de portas abertas. Estude para passar em todas. Então, se você tem de 22, 23 anos, foca na ESA e na EAR, cara. Olha aqui, português, matemática, história e geografia do Brasil, geografia do Brasil, redação e inglês. No caso da EAR, português, matemática e física, que não tem na ESA, é inglês. Ou seja, cara, você vai estudar português, matemática, história, geografia, redação, inglês e física. E você já vai estar estudando para a ESA e para a EAR. Então, pega esse bizu. Não fica dando um de... Ah, não, eu só vou estudar para um concurso. Não faz isso. Não é inteligente. Então, estuda para mais de um concurso. Esse é um dos grandes bizus. E é um dos principais erros. Eu juntei aqui alguns erros. Que eu sempre vejo alguns candidatos aí falando. Por exemplo, focar no concurso errado de acordo com a sua idade. Então, é o que eu falei para você, tá? Eu tenho 17 anos e eu foco somente na ESA. Está errado. Não é que está errado, mas não é o indicado. Não indico que você faça isso. Por quê? Porque você não está estudando para outros concursos que deveria estar estudando. Tá? Então, esse é um erro que você não pode cometer. Focar no concurso errado. Outra coisa. Achar que não consegue passar em um determinado concurso e por isso focar nos mais fáceis. Então, ah, eu tenho 18 anos, mas eu acho que eu não consigo passar na AFA, na Escola Naval e na SP7. Então, eu vou estudar somente para a ESA e para a ESA. Não faça isso. Não faça isso, cara. Tá? É só estudar. Estuda da maneira correta. Se empenha. Se dedica. Que é possível sim. Então, não pense que você não é capaz. Faça por onde você ser capaz. Tá? Então, não cai nessa armadilha aqui de achar que você não é capaz. Ficar pulando de galho em galho e não ter foco. Então, o cara está estudando primeiro para a ESA, aí ele desiste, passa para estudar para a EA, aí depois ele desiste, aí passa para estudar agora para a SPSEX, aí ele sente dificuldade, aí ele volta para a ESA. E sabe o que acontece? Vai estourar o limite de idade desse guerreiro e ele não vai conseguir ser aprovado em nada. Então, desde cedo, você tem que ter um foco comum. Por isso que eu estou dizendo para você isso aqui, por isso que eu estou dizendo para você. Se você tem entre 15 e 21 anos, ou 16 e 21 anos, foca na SPSEX. Foca na SPSEX, porque dessa forma você está estudando para todos os outros concursos. É por isso que eu estou te dando esse bisu. Tá? Então, como se preparar para todas as etapas de um concurso militar? Ah, eu já falei para você que um concurso militar, ele não tem somente provas teóricas. Você tem outras etapas também. Como que você faz para se preparar para todas essas etapas? Se preparar de forma holística, tá? Então, é isso que nós veremos na nossa próxima aula. Então, já destrói o like, guerreiro. Já se inscreve no nosso canal. Espero realmente que você esteja gostando aqui da nossa Semana Zero. Deixe seus comentários aqui abaixo. Fala para mim o que você está achando. Compartilha com outras pessoas. Ajuda o nosso canal a crescer. Ajuda esse tipo de informação a ser espalhado para outros jovens. E eu te vejo na nossa próxima aula. Fica na missão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.